Existe uma coisa que a gente precisa começar a dizer com uma brincadeira. Antes disso, gostaria de saudar quem está nos assistindo também pela internet. Nós achamos que controlamos o nosso pensamento, não temos essa sensação? Todo mundo acha que pensa aquilo porque controla o pensamento. Então, vou pedir licença para fazer uma brincadeira com vocês no início. Eu vou falar rapidamente uma palavra. Vocês não precisam falar, não, porque senão faz muito barulho, mas falem mentalmente. Repitam essa palavra quantas vezes eu repetir e depois respondam rapidamente o que eu vou perguntar. Está bem? Então, a palavra é a seguinte, branco, branco, branco. Branco, 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 branco. Branco, 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 branco. O que a vaca bebe? Muita gente pensou leite, não pensou? Tenho certeza que sim. Só porque eu repeti a palavra branco algumas vezes, vocês associaram. Mas a vaca não bebe leite, o bezerro bebe leite, a vaca bebe água, não é? Isso é para demonstrar o quanto nós somos altamente influenciados. E aí a pessoa assiste televisão, a pessoa ouve música e acha que ela é impenetrável, que tudo aquilo que permeia a vida dela não interfere. Olha uma outra brincadeira similar. Quando a gente leva uma picada de abelha, fica um calombo ou colombo? Podem responder essa. Quando nós levamos um chute na canela, fica um calombo ou colombo? Uma pancada na cabeça, um calombo ou colombo? Quem descobriu o Brasil, calombo ou colombo? Pedro Álvares Cabral. E vocês estavam achando que controlava o pensamento, não é? Pois é. Isso é para a gente então começar a refletir sobre o nosso estudo dessa manhã, que foram retirados os pensamentos dessas oito obras que nós aqui estamos demonstrando. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e o Livro da Obsessão, esses quatro do Allan Kardec. O livro que, aliás, dá nome à palestra Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Do livro do Herculano Pires, Vampirismo. Do livro do Richard Simonetti, Quem tem medo da obsessão. E do livro do André Luiz, psicografado pelo Chico, Missionários da Luz. Então, nós traremos conteúdo desses oito livros aqui. Muito bem. A palestra, ela se divide em três pedaços. Coisa de professor aqui, didático. A primeira parte, nós vamos tentar entender as causas psicológicas das nossas fugas. Depois, nós vamos ver o que acontece, quais são as consequências das nossas fugas psicológicas. E, no final, para todo mundo ir embora melhor do que chegou, nós vamos tentar demonstrar algumas soluções. Porque só faz sentido nós virmos à Casa Espírita, numa palestra pública, se nós levarmos para a nossa residência, para o nosso trabalho, para a LIDE diária, alguma reflexão que possa nos transformar. Porque, se não, se fosse para que nós continuássemos da mesma maneira, não valeria a pena. A primeira reflexão é, dentro das causas, do que causa, é o seguinte. O nosso sistema nervoso central, ele suporta e redireciona altas cargas emocionais, promovendo a liberação de hormônios. E esses hormônios, a liberação deles, garante o nosso equilíbrio orgânico. Os nossos ancestrais precisavam disso, não é? Para sobreviver. Imagine que, se nós pensarmos, desde que o primeiro homem pisou na Terra até hoje, 99% do tempo foi o que nós chamamos de pré-história. E 1% apenas, o período que nós temos registros escritos e, portanto, chamamos de história. Nesses 99%, nós fomos nos construindo. Então, é o que a gente fala das causas antropológicas. Por que nós temos determinadas características? Então, aqui, imagine os nossos ancestrais precisavam fugir dos predadores, na pré-história, precisavam lutar pela própria vida. Então, era algo que foi sendo construído dentro do nosso mecanismo do sistema nervoso. Algumas dessas descargas emocionais são transferidas para o inconsciente e aí dá origem às nossas fugas psicológicas. Então, como nós não suportamos, olha aqui, o objetivo é proteger-nos da sobrecarga. Algumas pequenas fugas são salutares no momento. Então, imagine que a gente está com muita coisa, o médico diz assim, olha, você está à beira do estresse aqui, de um colapso nervoso. Você vai passar o final de semana num local sem celular, sem nenhum tipo de preocupação. Ele está orientando para que a gente fuja um pouquinho daquele estresse, para que a gente não tenha uma sobrecarga. Então, nesse caso, é salutar. A gente precisa... O próprio final de semana, tem um poema do Drummond que ele fala, que foi muito inteligente quem dividiu o tempo em dia, semana, mês, porque tudo parece que, quando a gente está quase não aguentando mais, vem o final de semana e a gente tem condições, então, de nos repararmos emocionalmente até das coisas. Então, essa pequena fuga que todos nós temos é salutar. Às vezes, nós precisamos nos desligar dos problemas naquele instante. Não é assim? Às vezes, precisamos fazer uma prece, esquecer e dizer assim, amanhã eu penso nesse problema. Até aí está tudo certo. O perigo está quando nós trocamos esse enfrentamento por mecanismos que retardam o enfrentamento. Então, a gente não só deixa para o dia seguinte, a gente deixa para o dia qualquer, que, de preferência, a gente não quer que chegue. E isso, o que vai acontecer quando nós fazemos isso? Nós vamos dificultar a solução. Imagine uma situação corriqueira, um mal-estar na família, um mal-estar no trabalho. Se nós buscarmos a solução no dia seguinte, fica tão mais fácil, mas se nós deixarmos isso, postergarmos essa tomada de decisão, isso vai se tornando uma fuga psicológica, nós passamos a nem querer mais encontrar aquela pessoa, e isso vai gerando sérios problemas para a nossa situação espiritual. É comum pessoas que não leram, não estudaram a doutrina espírita, achar que a doutrina espírita é conformista. Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Elas dizem assim, ah, vocês são conformistas, porque vocês dizem, se eu não resolver nessa, eu resolvo na próxima. Essas pessoas não entenderam bem a mensagem espírita. Realmente, nós temos múltiplas oportunidades, a reencarnação é a prova maior da bondade divina para com as nossas imperfeições. Mas será que na próxima nós vamos estar aqui no Allan Kardec, seremos espíritas, teremos essas oportunidades? Então é bom que a gente não postergue, não retarde essa tomada de decisão. Então, como observação, a doutrina espírita não é conformista, ela nos orienta a enfrentar os problemas assim que eles vão aparecendo, para que eles não acumulem. Aliás, essa é uma das receitas do casamento dar certo, não é? A pessoa, todo dia, Santo Agostinho orienta isso no Evangelho segundo o Espiritismo, todo dia ela faz uma análise do que fez, do que não fez. Puxa, eu falei alguma coisa indevida, com um tom de voz inadequado, então eu vou corrigir isso. É assim que a doutrina espírita nos orienta a proceder. Muito bem. A nossa mente bloqueia automaticamente ações e situações que nos são desagradáveis, sem analisar. Um exemplo disso são os traumas. Quem aqui já se acidentou ou socorreu acidentados, talvez entenda bem esse exemplo que eu vou dar. Em duas oportunidades que eu socorri acidentados, eles foram acordados, do meu lado, chegaram no hospital e depois me perguntaram, como eu cheguei aqui? E eu estranhei num primeiro momento, eu falei, olha, você chegou no meu carro, sentado, conversando comigo. Não, eu lembro que eu estava na moto e que acordei aqui no hospital. O que aconteceu com a pessoa nesse momento? Apesar dela ter ficado acordada. Todo mundo se lembra daquela imagem dos rolos de filme antigo, que eram várias fotos grudadas uma na outra e que, conforme o rolo girava, a gente via o filme em movimento. Hoje é tudo digital, é diferente. Mas os filmes de cinema antigo eram assim. Imagine que o trauma é como se eu colocasse uma tarja preta em cima de algumas dessas fotografias. É como se eu bloqueasse, eu tampasse aquela memória que, para mim, é muito dolorida. Uma experiência de quase morte. Eu quase desencarnei ali naquele acidente. Então, é muito difícil eu ficar lembrando daquele acidente o tempo todo. Eu coloco uma tarja preta ali para não lembrar. Isso é saudável, mas pode e deve gerar consequências depois. Por isso que os traumas precisam, muitas vezes, de tratamento psicológico. Aqui cabe uma observação sobre regressões. Às vezes, a pessoa fala assim, eu tenho pressa, eu vou fazer uma regressão, localizar o momento do trauma, e aí eu já tiro a tarjinha preta lá e resolvo o problema. O Freud, pai da psicanálise, dizia o seguinte. Perguntaram para ele por que ele não indicou a regressão como um dos tratamentos mais adequados. Porque não funcionava? E ele disse não. Eu não indico porque ela funciona muito rápido. E quando eu tiro essa tarja da memória, eu não consigo lidar com aquela memória que era, para mim, muito dolorida. Por isso, a psicanálise pressupõe anos de terapia para que eu construa alicerces para depois dar conta de resolver o meu trauma. Olha que legal, não é isso daí? Qualquer semelhança com o esquecimento do passado que Deus nos propicia através da reencarnação não é mera coincidência. Nós esquecemos o passado porque nós não damos conta de nos lembrarmos de tudo aquilo que fizemos. Estamos aqui, em família, por exemplo, reconstruindo laços. Imagine se nós soubéssemos o que fizemos um para o outro no passado. Haverá o dia que espíritos superiores seremos, e aí daremos conta de lembrar de tudo isso sem nenhum problema. Mas, se nós tirarmos a tarja preta do nosso passado, por isso, a questão da regressão tem que ser muito cautelosa, para que nós não possamos antecipar, então, um problema e não ter condições de resolvê-lo. A expressão escapistas que eu uso aqui, é da Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais. Ela vai usar várias vezes, dizendo que nos torna escapistas, ou seja, a gente está sempre tentando escapar. E gera transferência de responsabilidade e ausência de discernimento. Vamos entender o que é isso. Odiamos nos outros aquilo que não queremos ver em nós. Normalmente, quem se incomoda profundamente com o autoritarismo? Pessoas autoritárias. Porque a pessoa submissa, ela não se incomoda com alguém que dá ordem. Está dando certo a relação. Agora, se eu sou autoritário, e o outro também, eu falo assim, mas ele quer tudo do jeito dele, tem que ser, é claro, eu quero sempre do meu jeito, e aí, então, eu não quero ver em mim esse defeito, e eu olho no outro, e fico extremamente incomodado com o autoritarismo dele. Eu sei que alguns estão pensando aqui, então, quer dizer que aquilo que eu vejo na minha esposa, no meu marido, é alguma coisa que eu tenho, provavelmente, em mim? As risadinhas denotam reconhecimento. É isso mesmo. Nós nos incomodamos com aquilo que nós não queremos enxergar em nós. Nós odiamos nos outros aquilo que não queremos enxergar. E o outro exemplo é não enxergarmos aquilo que é óbvio para os demais. O Roosevelt Andolfato Tiago, escritor, palestrante espírita, ele, numa das suas palestras, diz o seguinte, que nós passamos na rodovia e vemos as favelas, aquelas casas nas encostas dos morros, e nós olhamos e pensamos, isso não vai dar certo. Primeira chuva que der, isso vai deslizar e nós não conseguimos enxergar isso com clareza? É fácil, nós percebemos que aquilo não tem como dar certo, mas as pessoas não enxergam. As pessoas que estão naquela situação não enxergam. Em que pese o fato de que muitos não têm outra opção, e é por isso que lá construíram, não estou abordando o aspecto social, mas do ponto de vista da percepção. Aí vamos trazer isso para o relacionamento afetivo. Começamos a namorar alguém e algum familiar, ou todos, dizem assim, isso não vai dar certo. A gente enxerga? Todo mundo se identificou aí. Mesmo quando todos estão enxergando, nós temos dificuldade de enxergar. É óbvio que esse alimento faz mal. Mas a gente não percebe. É óbvio que esse relacionamento nas bases que estão não vai dar certo. Mas a gente não percebe. Então, a gente está começando a ficar mais atento agora a isso. Na infância, nós fugimos com fantasias que não devem ser castigadas como mentiras, e sim orientadas para criarem caminhos de solução nos adultos. Como que se dá isso? A criança, ela fantasia, por exemplo, que o não da professora foi uma agressão. Ela, às vezes, chega em casa e conta para a mãe que a professora bateu nela. Isso é uma fantasia. Isso não é exatamente uma mentira. Ela, dentro da... A restrição foi extremamente agressiva para ela. E aí nós temos que orientar essa criança de modo a que, quando ela estiver na fase adulta, ela consiga lidar com essas questões. Se eu simplesmente reprimir aquela ação dela, aquela fala dela, é como se eu levantasse o tapete, varresse a sujeira para baixo do tapete e não trabalhasse aquela questão. Um exemplo prático. Um irmãozinho nasceu e o mais velho fica com ciúmes. Natural. E aí ele vai lá do lado do bercinho e dá um beliscão no irmãozinho mais novo. O pai e a mãe ficam bravos, põem de castigo, quando não batem naquela criança que deu um beliscão no seu irmão menor e dizem para ele que aquilo que ele está sentindo é muito feio. não ajudaram em nada. Porque ciúmes é uma coisa que ele vai sentir e ele acabou de descobrir que ele não pode deixar as outras pessoas perceberem, porque se elas perceberem, ele vai ser punido. E aí ele tenta sempre esconder isso sem trabalhar essa emoção dentro dele. Vai para o divã do terapeuta depois. Quando não, vai cometer um crime passional por conta dos ciúmes. Então veja como é importante nós trabalharmos as emoções da criança. Com três anos, as crianças descobrem que aquilo que elas pensam, os pais não podem descobrir. É uma descoberta fantástica. Os pais perguntam alguma coisa, ela responde sim, mas ela está pensando não. E ela vê que eles não perceberam, que ela conseguiu. Então esse mecanismo mental precisa ser orientado. porque senão nós nos tornaremos escapistas o tempo todo. O tempo todo a gente vai falar uma coisa. Eu sei que em Campinas não tem isso, não é, Gleits? Ninguém fala uma coisa e faz outra. Tem esse problema aqui? Que bom. É que lá, mais para o interior, ainda tem. Muitos adultos continuam crianças nas emoções. Não é saudável a repressão dos sentimentos. Devemos educá-los. Muito cuidado quando a gente pensa que isso se dá só na infância. É lógico que a infância é uma fase que nós estamos mais propensos à mudança. Mas nós somos reencarnacionistas. Nós entendemos que com qualquer idade no corpo físico nós estamos aprendendo. Porque usaremos isso na erraticidade, período entre uma encarnação e outra, e usaremos isso nas próximas encarnações. Portanto, não há tempo para que nós comecemos a nos modificar. Não há idade para que a gente comece a fazer as mudanças que temos que fazer. Devemos educar os nossos sentimentos. Sentimentos infantis que podem provocar grandes fugas. A gente conhece. Olha só. Rejeição. Então, alguma pessoa que se sentiu rejeitada costuma ser um escapista. Necessidade de aprovação e ou aceitação. Pessoas que o tempo todo precisam da aceitação. São pessoas, por exemplo, fortemente propensas à traição. Por quê? Porque não basta aprovação de um. Ela precisa o tempo todo da aprovação de todas as pessoas. É um mecanismo de fuga. Elas não são seguras. E não sendo seguras, elas precisam de que todos o tempo todo estejam aprovando elas. Com palestrante. Não deem risada quando os palestrantes fizerem isso. Mas todo mundo já teve um professor assim. Quando a gente fala muito né. Além de ser um vício de linguagem. Mas o tempo todo né, não é. Você concorda comigo? Não é? Você concorda comigo? Eu preciso o tempo todo de que as pessoas concordem comigo. E isso é um mecanismo de fuga que nós levamos. Não é dos piores, não é? Mas é um mecanismo de fuga que nós temos também. Foge-se com atitudes levianas e irresponsáveis. Deixa eu colocar aqui. Exemplo. Esquecemos compromissos difíceis. Alguém aqui já esqueceu o compromisso difícil? Assistam na época dos vestibulares como todos os anos, invariavelmente, os alunos chegam atrasados no vestibular. Com todos os avisos, com tudo aquilo que a mídia faz, com a família, com dez despertadores para acordar, eles chegam atrasados no vestibular. Por acaso? E normalmente, eu que dou aula para ensino médio, cursinho, normalmente eles falam assim, eu não sei o que aconteceu, eu nunca perdi hora na minha vida. Mas o desafio era grande demais. E a pessoa simplesmente fala, não sei. Quantos casos nós temos de pessoas, por exemplo, crianças que são esquecidas dentro de veículos e chegam até a óbito, esquecimentos muito significativos que a gente depois não tem explicação. A gente fala, mas como eu fui esquecer isso? São os nossos mecanismos de fuga. Agredimos verbalmente quem invejamos. E aqui eu fiz questão de colocar entre parênteses o seguinte, às vezes nós disfarçamos o discurso. Quer ver uma forma que as pessoas usam fantástica para falar mal dos outros? Elogiando, 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 elogiando. Até que a outra pessoa fala assim, mas essa pessoa não é tão boa assim, ela tem tal defeito. Pronto, eu só elogio até que a outra pessoa comece a falar dos defeitos. Não é um mecanismo de fuga perspicaz. E dificilmente a pessoa sabe que ela age assim. É importante que a gente tenha consciência de que ela não sabe que está agindo assim. Estados pré-depressivos podem decorrer de fugas, provocando isolamento como forma de poupar-nos do sofrimento. Por exemplo, não quero encontrar com determinada pessoa, eu evito aquele ambiente. Mas e se a pessoa é da família? E se ela, além de ser da família, frequenta o centro? E se ela trabalha comigo? Como eu faço? Então, normalmente, olha o que vai acontecer. O que eu quero é me proteger, mas normalmente o efeito é inverso. Porque quando eu vou me isolando, é um estado pré-depressivo já. Eu começo a sair de todos os grupos sociais, eu começo a me isolar, e o organismo, ao invés da situação melhorar, ele para de produzir substâncias importantes para a minha felicidade, como serotonina, noradrenalina, endorfina. E aí eu, então, ao invés de melhorar, eu entro num processo de fuga ainda mais acentuado. Estamos terminando as causas. Quando tentamos evitar esforço e luta, por exemplo, a fuga, de encontrar situações difíceis, normalmente nós vamos no sentido inverso da saúde mental e das leis da vida. E aí vem uma pergunta importante. O que é saúde mental? Vamos refletir sobre isso? Saúde mental, segundo a OMS, é a nossa capacidade, a Organização Mundial de Saúde, é o bem-estar físico, psicológico, mental, tinha a palavra espiritual, eles tiraram a palavra espiritual agora, que nós todos devemos ter. Mas, do ponto de vista mental, é a capacidade que nós temos de realizar ou de viver vários papéis. Eu queria que cada um pensasse em si agora. Será que eu dou conta de ensinar? Será que eu dou conta também de aprender? Será que eu dou conta de cuidar? Será que eu dou conta de ser cuidado? Será que eu dou conta de, ora, aplicar o passe, mas, ora, perceber que eu preciso receber o passe? Normalmente, quando a gente via esses teatros de humor na televisão, sempre que passava um hospício, vocês se lembram que sempre tinha um que achava que era o Napoleão Bonaparte? Todos, né? Todas essas animações aí humorísticas dizem que uma pessoa, quando perde a saúde mental, ela cristaliza em apenas um papel. Ela acha que só aquilo é que ela é. Quando, na verdade, nós somos pais, mas nós somos filhos. Nós somos quem ensina e quem aprende, quem cuida e quem é cuidado. E quando nós damos conta de realizar vários papéis, quanto mais papéis nós dermos conta, mais saúde mental nós temos. Vamos refletir o quanto anda a nossa saúde mental? Importante que a gente pense sobre isso. As nossas heranças espirituais provocam bloqueios, porque atuam em nosso inconsciente. Essas heranças são as outras vidas. Aquilo que nós trazemos, por que eu tenho tanto medo de alguma coisa? Não foi nessa vida que eu construí esse medo. Eu tenho uma herança espiritual que me leva a ter medo de determinadas coisas e situações. Isso pode provocar, esse medo exagerado, suicídios ou graves transferências de responsabilidades para quem julgamos culpados pelo nosso fracasso. Nós é que julgamos, não é que eles sejam. Eu não afirmei que eles são. Eu disse que nós entendemos que eles são os culpados. E por isso nós transferimos a responsabilidade para eles. Tem alguém aqui que já transferiu a responsabilidade dos próprios erros para alguém? Com a famosa frase, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser? Não é? É mais ou menos isso que nós fazemos. Então, eu transfiro. Eu me lembro de uma pessoa que dizia que a esposa provocava insônia nele. E depois, nós conversamos e vimos que uma pessoa estava com depressão e dormia o dia todo. E aí eu brinquei com ele. Eu falei, empresta a sua esposa para ficar lá na casa dessa pessoa. ele falou, mas por quê? Eu falei, porque a sua esposa tem o poder de provocar insônia. Se ela ficar lá na casa daquela que dorme o dia inteiro, vai dar certo. Não dá, porque a pessoa não tem o poder de provocar insônia. É ele que não consegue lidar com as situações. Mas a gente terceiriza, porque assim fica mais fácil. Adolescência, paixões não correspondidas, regressões provocadas, que eu já falei, entre outras, podem causar todas essas fugas que a gente citou. Muito bem. Essa frase é para a gente refletir bastante. A indiferença é uma fuga para quem, não sentindo condições de retribuir o amor, diminui a importância da afetividade, matando essa emoção. Vocês já viram aquela situação assim, menino vai lá para ser escolhido no jogo de futebol, quando é criança. e ele não joga muito bem. Então, ninguém escolhe ele para o time. Aí ele dá de ombros e fala, eu não queria mesmo. Não é assim? Assim é com a namorada que não quer nos namorar. Assim é com a matemática que eu não vou muito bem. Eu falo, não gosto disso. Não é? Nós costumamos dizer que aquilo que nós não damos conta de fazer muito bem, nós não gostamos. Eu não gosto, eu nem ligo para isso. E aí, se eu não dou conta de amar, olha o perigo. Eu falo que isso não é importante. A educação masculina ao longo dos séculos foi extremamente castradora nesse sentido. Porque os homens deveriam impedir que as emoções viessem à tona. Extremamente castradora. Ainda bem que nós temos encarnações no corpo feminino para compensar isso. Porque senão, nós teríamos muitas dificuldades de desenvolver as nossas emoções. Muito bem. Vamos agora, depois dessa, das causas, nós vamos entender o que acontece com os escapistas. Não que tenha alguém aqui, mas alguém que vocês conhecem. Olha o que acontece. O fugitivo evita responsabilidade e deveres que lhe parecem insuportáveis, tendo conduta leviana e infantil. Prefere continuar em sua zona de conforto emocional e evitar mudanças. Vocês já viram aquela situação conversando com um parente, com alguém no trabalho, que você fala assim, fulano, fulana, você precisa sair da sua zona de conforto emocional. e a pessoa diz assim, você acha que está confortável para mim? Está extremamente difícil. Ela se irrita quando nós dizemos que ela está na zona de conforto. Então, vou contar uma história que tem na literatura espírita e recentemente o Haroldo Dutra Dias contou em uma de suas palestras. Ele falou que chegou para abastecer o carro e que tinha um cachorro deitado ali no posto de gasolina em cima de uma tábua. E que o cachorro estava meio que dormindo, mas chorando. e ele não entendeu aquilo e perguntou para os frentistas. Falou assim, está doente o cachorro? Porque ele está chorando ali. Falou, não, é que na tábua que ele está deitado tem um prego. E aí, ele falou, mas então por que ele não sai da tábua? Ah, porque não está doendo tanto. Entenderam o que é zona de conforto emocional? Está doendo, mas não está doendo tanto. Então, eu vou ficando por ali, porque pelo menos eu conheço aquele espaço. E eu evito, então, as mudanças. Isso é uma consequência da nossa ação de escapista. O Freud, ele diz que todas as nossas ações, falamos isso numa palestra sobre felicidade, é em busca do prazer ou para evitar a dor. Então, nós usamos desse mecanismo para fugirmos. Se não me dá prazer, eu fujo da situação. e aí eu não consigo evitar a dor, porque no primeiro momento, sim, mas ela advém da minha falta de enfrentamento. E a outra, o outro exemplo é a síndrome do Peter Pan. De Peter Pan. Muito mais comum com os homens, que tem extrema dificuldade de crescer. Todo mundo sabe, conhece o personagem Peter Pan, que ele não queria crescer. não é assim? E é muito comum nós vermos pessoas crescerem de ambos os sexos, mas nos homens mais comum, e não crescem. Se não tiver alguém do lado, a pessoa não dá conta de si mesmo. Conhece alguém assim? Não olha para o lado. É a síndrome de Peter Pan. Não é uma fuga? Não é colocar a encarnação inteira em risco, porque eu continuo infantilizado? eu não dou conta de lidar com as situações mais corriqueiras do dia a dia? Imagine no retorno ao mundo espiritual, qual vai ser a minha sensação? Porque o Chico nos alertava que uma das maiores dores ao retornarmos ao mundo espiritual é a sensação do tempo perdido. É percebermos que nós podíamos ter feito muito mais, mas fugimos tanto que não realizamos nem o mínimo que deveríamos ter realizado. Uma das fugas mais comuns e perigosas é a superficialidade, evitando-se o conhecimento de si mesmo. Lembra da pergunta do livro dos espíritos? Como nós devemos fazer para iniciarmos o nosso processo de progresso e chegarmos à situação de espíritos puros? Conhece-te a ti mesmo. Então, se eu sou superficial, eu não vou me conhecer. Tem uma música do Oswaldo Montenegro que se chama O Chato. Ele diz que chato é aquele indivíduo que conta tudo tintim por tintim, depois ainda entra em detalhes. Chato é aquele indivíduo que você fala aparece lá em casa, ele aparece. É aquele indivíduo que você fala como vai, ele começa a responder. Não era para responder, é como vai. Olha a superficialidade, eu pergunto como vai, mas não quero saber a resposta. Eu falo para aparecer lá em casa, mas não quero que você apareça lá em casa. A gente vive assim, não? Olha, como uma frase que todos já devem ter ouvido, o WhatsApp aproximou quem estava longe e afastou quem estava perto. Porque nós vivemos num mundo superficial. É uma fuga constante. Vivemos em grandes cidades e não sabemos o nome dos nossos vizinhos. Às vezes, sabemos bastante de algum ídolo da música, porque ele está longe, então, a gente idealiza. É difícil lidar com pessoas reais ao nosso lado. Então, a gente foge para o mundo da fantasia, para o mundo de Peter Pan. A gente prefere, é muito comum a gente ver pessoas indiferentes no Jornal Nacional quando fala que tantas pessoas morreram no acidente e depois chora quando tem a eliminação do Big Brother. Ou quando morre o personagem da novela. Não é uma fuga? Eu não consigo lidar com o mundo real, eu nem gosto de ver aquilo. Eu vivo o mundo das fantasias, o mundo da literatura, dos filmes e tudo mais. e isso gera, como consequência, visão distorcida da realidade. Ouve-se apenas o que interessa. Acho que agora nós nos identificamos um pouco. Quantas vezes, quando nós temos dificuldades, a pessoa pode elogiar mil vezes, mas quando ela fala assim, olha, mas você podia também fazer... Pronto, você só me critica, você só me critica, a pessoa só elogiou, mas nós não damos conta da crítica. E a primeira crítica que vem, nós só ouvimos aquilo e não percebemos. É a história do quadro branco, que nós vamos lá com o pincel atômico, faz um pinguinho no meio, fala para os alunos assim, o que vocês estão vendo? Invariavelmente, a maioria da classe responde, um pinguinho preto. Falou, puxa, ninguém está vendo o quadro branco? Você só vê aquilo que você foca. e isso é muito perigoso. Busca-se soluções mágicas sem esforço. Imagino que vocês já tenham ouvido, quem aqui estuda mediunidade na casa, nos grupos de estudo, já tem ouvido falar sobre o processo obsessivo. Tem gente que acha que colocando um galinho de arruda atrás da orelha vai se proteger de espírito. Eu fico imaginando, deve ser uma cena interessante. O espírito chega e fala, não posso obsediar esse, porque esse daqui está com um galinho de arruda atrás. tem gente que acredita. Olha a solução mágica aqui. Experimenta andar na linha. Experimenta cuidar da saúde mental. Mas isso dá trabalho. É, não há soluções mágicas. A nossa transformação é paulatina, é devagar e sempre. a natureza não dá saltos e nem o nosso progresso. Portanto, nós precisamos entender que o esforço é necessário. Os nobres ideais são perdidos, justamente porque exigem postura moral adequada e luta contínua. Então, como é que eu vou desenvolver coisas boas assim? Não desenvolvo. Como é que alguém aprende a tocar música? longo período e ninguém aguenta no começo que a pessoa fica lá naqueles mesmos acordes, mas chega um dia que a melodia brota e as pessoas então começam a aplaudir. Mas até que elas aplaudam, como nós aplaudimos o músico aqui que nos antecedeu. Teve muito caminho até chegar aí. Então, é importante que a gente entenda que não há nobre ideal sem esforço e luta. E quando nós pensamos o contrário estamos buscando soluções mágicas. A culpa ancestral aqui entendida é a expressão da Joana de Ângeles eu pus entre aspas a reencarnação exerce grande influência na conduta atual estimulando evasões da realidade sempre à espera de algo pior. Então, olha o que acontece como consequência. Pessoas estão sempre desconfiadas dizendo meias verdades ficando em silêncio para evitar contradições sempre se escondendo. Olha, essa tela que está aí não é tipicamente um mecanismo de fuga? Eu estou sempre me escondendo. Eu nunca digo as coisas inteiras. Eu não gosto que as pessoas me perguntem por isso eu também nem pergunto para eles aí eu caio na superficialidade. porque se elas me perguntarem eu tenho que dizer e aí se eu pergunto eu estabeleço o vínculo e nós vivemos num mundo de forma extremamente preocupante onde os vínculos estão se esvaindo. Nós precisamos cuidar mais dos vínculos. Todos eles. Vínculo com a casa espírita, o vínculo com a família, o vínculo com as coisas que nós assumimos antes de reencarnarmos. Caso contrário, a pessoa costuma não se sentir amada. Isso vai gerar um processo de baixa autoestima. Essa frase aqui é uma pancada. Ignorar a responsabilidade de forma alguma anula. Vocês sabem que inclusive no direito é assim. Se você falar para o guarda, você falou seu guarda eu não sabia que aqui era 110. Ele falou poxa, mesmo assim eu vou te multar. Não adianta eu alegar ignorância. Eu falo poxa, eu não sabia que o cigarro provocava câncer. Hoje todos sabemos, mas no passado eu não sabia. E o câncer então falava eu não posso me instalar porque a pessoa não sabe. É assim que funcionava? Não. Quando eu ignoro a responsabilidade, não quer dizer que não vai acontecer. E muitos de nós falam ah não, eu fui lá no centro, o pessoal convidou um gordinho lá de bebedouro, ele ficou falando umas coisas lá, não gostei não, não volto mais, porque nossa, é muita responsabilidade. Triste notícia para quem achou isso. É verdade. A doutrina espírita traz responsabilidade. Não o contrário. se nós pensamos que ia ser fácil, ninguém disse isso. Foi por nossa conta e risco. O esforço é necessário. É comum um fugitivo perder autoestima por acreditar-se incapaz de realizações acertadas. Todo mundo já viu isso quando não viveu isso na própria pele. Não acerto uma. eu costumo dizer para essas pessoas o seguinte, a pessoa fala assim, olha, eu estou aqui, como se fosse uma metáfora, claro, estou aqui num prédio, abri a porta A, a porta B, a porta C e a porta D, eu não entendo, todas deram errado. Deram errado, as portas. Eu falo para as pessoas assim, você já experimentou sair desse prédio e entrar no outro prédio? Porque você está no prédio errado. Todas as portas que você abrir, não vai dar certo. como eu me lembro de uma ex-aluna que disse assim, professor, o que acontece? Eu arrumei cinco namorados, fui traída pelos cinco. Eu falei assim, onde você arrumou esses namorados, minha filha? Na balada, professor. Eu falei, então, procura ir para outro prédio para arrumar namorado em outro lugar. Porque se você continuar arrumando namorado baladeiro, provavelmente a consequência vai ser a mesma. vai buscar em outro prédio. E é isso que... Ah, mas dá trabalho descer, atravessar para entrar em outro prédio. Eu já falei, não ia ser fácil. E agora, o final. Nós vimos o que causa as fugas, o que acontece com as fugas e o que eu faço com elas agora. Qual é o objetivo da gente ter estudado essa manhã esse assunto? Eu saio daqui com o quê? Então, pensemos o seguinte. Primeiro, reconhecer nos escapistas e traçar metas para a solução dos problemas. A Joana de Ângeles bate muito nessa tecla. Ela diz que ninguém toma remédio para aquilo que não acha que está doente. Então, assim, eu não vou fazer isso para não expor ninguém. Mas, se eu perguntasse aqui quem é escapista, eu gostaria de ver todo mundo levantando a mão. Porque somos. Porque somos escapistas. Pois é. Que bom. Nós somos escapistas. Nós vivemos escapando. Tem pessoas que fazem o seguinte, ela vai no médico e sabe que o médico vai pedir exame de triglicérides, colesterol. Ela faz uma semana um regime ótimo. Ó. Ó. A risadinha. Aí ela vai, fala assim, não, meus exames estão bons. O que é isso se não uma fuga? O senhor também riu, né? Também. É, porque nós fazemos esse tipo de coisa. A gente está enganando quem mesmo? O aluno que cola na prova. Ele está enganando quem? O professor? Sempre. Outra coisa que nós precisamos reconhecernos. Orgulhosos e egoístas. É fundamental para o início do processo de cura. Então, não vão sair mais leves daqui no sentido literal do termo. Porque vão sair com o reconhecimento de que somos escapistas, somos egoístas e somos orgulhosos. Desculpe os missionários que aqui estão. porque se não forem missionários, somos essas três coisas. Por isso, estamos encarnados no mundo de provas e expiações. Para lidar com essas questões. E quem acha? Não, mas eu sou tão humilde. Imagina, falou isso, é a humildade em pessoa. Não é verdade? Sou tão humilde. Eu sei que vocês já ouviram isso, mas falar ninguém nunca falou. a mudança não pode ser encarada como sacrifício, porque dessa forma não mobiliza as forças e emoções necessárias. Quando a gente fala eu vou fazer um esforço enorme para fazer um regime, para estudar na casa espírita, há duas semanas a gente desiste. Precisa vir de dentro, precisa ter forças que mobilizem isso. Por isso, a próxima frase fala disso. quando vem de fora, quando alguém nos impõe alguma coisa, a gente não dá conta. Eu dou aula num colégio, numa cidade da região lá, e no ensino médio de manhã. Na reunião de pais é comum os pais perguntarem assim, professor, você acha, meu filho falou de fazer cursinho à noite, quer dizer, ele está fazendo ensino médio de manhã e quer fazer cursinho à noite. Você acha que deve ou que não deve? Eu pergunto para o pai, para a mãe o seguinte, quem quer, é ele que quer fazer o cursinho, não é ele, ele está insistindo, eu falo, então deixa, ele vai dar conta. Não sou eu que acho que ele precisa descer fora, então não põe que ele não vai dar conta. Não vai dar. Tem que vir de dentro. Todo mundo é capaz de se lembrar de algo bem sucedido na vida. E quando foi bem sucedido, foi porque veio de dentro. caso contrário, não mobiliza forças. Ao lutarmos contra as nossas fugas, encontramos paz interior e autorealização. Olha que interessante, aqui nós não estamos falando que quando nós estamos espíritos puros, não. Só o fato de nós lutarmos, nós já encontramos paz interior. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que fazem dominar as suas más inclinações ou tendências. Nós falamos a manhã toda do quê? Disso. Do esforço que nós devemos fazer para dominar as nossas más inclinações e tendências. Ao não enfrentarmos nossas fugas, desenvolvemos patologias, doenças de difícil tratamento e solução. Muitas vezes que vamos carregar por diversas encarnações, porque não conseguimos enfrentá-las no momento em que era mais fácil. Pequenos exercícios de afirmação da personalidade servem de início para o tratamento. Então, agora, vamos pensar. Vou sair daqui e vou fazer o quê? Hoje. Eu vou começar a fazer exercícios de afirmação de personalidade. Mas eu ponho aqui uma observação. Não devemos confundir esses exercícios com a síndrome de Gabriela. Todo mundo sabe que é síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, não é, Gabriela? Isso não. Eu vou ter que admitir, olha, eu sou assim, claro, tenho que admitir, mas eu não vou ser sempre assim. Uma frase boa é dizer assim, eu ainda não consigo, eu ainda sou assim. Isso é exercício de afirmação de personalidade. você perdoou? Eu ainda não consegui, mas eu estou realmente num esforço para fazer isso. Você conseguiu fazer aquilo que se propôs? Não consegui fazer tudo, mas fiz metade. Isso é exercício de afirmação de personalidade. Não dizer, olha, eu sou assim, quem quiser vai ter que me aceitar assim, porque é assim mesmo que... Isso é síndrome de Gabriela. Nós estamos aqui para nos transformarmos. precisamos buscar o autoconhecimento. Ao percebermos os escapistas e iniciarmos nosso processo de cura, poderemos despertar outros escapistas. E aqui eu vou falar para pais, para mães, para avós, para educadores. A gente quer despertar no outro, a gente fala assim, você precisa mudar, menino. Só vou conseguir isso se eu começar o meu processo de transformação. as pessoas seguem, não quem fala, as pessoas seguem quem exemplifica. Um tal de Jesus já fez isso. Não é? Ele deixou a mensagem dele através do exemplo. Portanto, se eu quero despertar o meu marido, a minha esposa, o meu filho, o meu educando, a pessoa que frequenta a casa espírita, eu devo me reconhecer escapista, eu devo me reconhecer orgulhoso e egoísta, porque assim eu estimulo que a pessoa também o faça e inicie o seu processo de transformação. Dicas finais. Bom, eu já saio daqui sabendo que eu preciso fazer exercício de reconhecimento, perceber, mas na prática eu posso fazer o seguinte, detectar o pré-estado. é o que vem imediatamente antes de a gente fazer uma bobagem. Pensa aí numa bobagem que você já fez várias vezes. Pensou? Assaltou a geladeira, não sei, qualquer coisa assim. A primeira coisa que eu preciso é detectar o que eu, imediatamente antes daquilo, eu sentir. Quando eu estou atendendo lá alguma criança, por exemplo, ela mordeu o amiguinho, eu falo assim, o que você sentiu antes? E normalmente é uma reação orgânica mesmo. A pessoa fala assim, meu rosto parecia que ia pegar fogo. Eu falo, pré-estado, eu detectei o que eu sinto antes de fazer bobagem. Aí eu falo assim, então vamos fazer o seguinte, quando o seu rosto começar a pegar fogo, você vai sair correndo e vai beber água na torneira mais longe que você encontrar. pronto, deixa de morder o amiguinho. Por quê? Porque eu consegui frear antes de realizar a ação. André Luiz foi educado assim no nosso lar, vocês se lembram bem, quando ele começou a falar, reclamar, 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 ele falou, toma essa água, segura na boca e saiu. Detectou que ia ficar falando mal do outro, segura a água na boca até passar a vontade. Não é? E aí eu não falo mal de ninguém. Deu vontade de falar mal de alguém? Põe água na boca e segura. Não foi assim que ele chegando ao nosso lar foi educado? Olha aqui, boas leituras, bons filmes, bons filmes, boas leituras. Porque eu me identifico com um personagem, eu falo, puxa, olha, eu estou sentindo o que eu faço também. Aquele casamento ali do filme não está dando muito certo, eu estou sentindo que o meu está indo pelo mesmo caminho. Aquele personagem educa os filhos de maneira tão equivocada, eu consegui perceber isso e o pior é que eu percebi que eu também faço isso. Então, quando eu busco na boa literatura os bons filmes, através de um processo de empatia, de me colocar no lugar do outro, eu passo a modificar as minhas ações. Aproximarmos-nos de pessoas ou instituições que possam ajudar. Porque vocês se lembram lá no início que eu falei que ocorre o inverso? Quando a gente começa a fugir, a gente se afasta das pessoas e das instituições. Não vou mais no centro, porque lá no centro eles falam coisas que aumentam a minha responsabilidade. Aí eu não vou conseguir mudar. Porque eu preciso ouvir sobre isso. Eu preciso refletir sobre isso. E, para encerrar, é uma coisa tão básica que muitos fazem no dia 31 de dezembro, fazermos uma lista de mudanças colocando ordem de prioridade. Eu vou encerrar contando a história de um filme, um trecho de um filme que talvez vocês tenham assistido. Esse filme com o Kevin Costner, que chama Anjos da Vida, Mais Bravos que o Mar, ele era um salva-vidas. E ele era uma lenda. Todo mundo falava que ele era a pessoa que mais tinha salvado pessoas ao longo da vida. E um aprendiz queria, por toda a lei, fazer o curso com ele, aprender com ele, ficar do lado dele, porque ele queria também se tornar uma lenda do salvamento. E ele nunca falava quantas pessoas ele tinha salvado. Por mais que as pessoas insistissem, ele nunca dizia. E um dia, de tanto insistir, ele falou para o moço assim, Jake, 22. Aí o moço ficou muito decepcionado, porque ele imaginava um número na casa dos milhares, e ele falou 22. Aí ele tentou, bom, 22 é melhor do que 20, pensando assim, você salvou só 22 com a frustração? Ele falou, não, eu não conto quantas pessoas eu salvei. 22 pessoas foram as que eu perdi. Foram as que eu não consegui salvar. E é isso que me importa, porque se eu conseguir detectar aonde eu errei, na próxima vez eu não perco mais pessoas na mesma situação. Um filme desse pode mudar a nossa vida? É uma mensagem subliminar. não me importa o que eu já consigo fazer. Eu devo fazer uma lista do que eu ainda não consigo fazer, do que eu ainda tenho para me modificar. Quanto salvamentos, está tudo bem, as pessoas podem reconhecer aonde eu errei, aonde eu falhei, quem eu não consegui salvar é que me importa para a minha transformação. agradeço o convite, agradeço a atenção de todos. e aí o Legenda Adriana Zanotto